Uma escola localizada em meio à natureza. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, a aula foi fora de sala. E quem ensinou foram os alunos. Um projeto realizado em Nova Friburgo despertou a conscientização e a preservação da natureza. O principal foco é que os nossos alunos tenham a percepção e apliquem isso na vida prática deles, no dia a dia. Diversas atividades aconteceram durante todo o primeiro trimestre desse ano. A horta, um trabalho de compostagem feito pelos alunos do nono ano. E o projeto vem incentivando as outras turmas. O nosso professor Eliandro, ele ajudou a gente com esse projeto e a gente começou a pegar vários restos de alimentos para poder usar na nossa horta. Isso é muito importante para a gente porque é uma maneira fácil de poder ter alimentos e sem nenhum agrotóxico. Isso é muito bom. Ver as turmas mais velhas e saber que eu vou passar por isso também é muito legal. Água, fonte da vida. Vestido de azul, os alunos saíram encaminhada para colocarem em prática tudo o que aprenderam. É através dessas pequenas ações que eles se mobilizam, que eles vão estar aprendendo sobre o meio ambiente. Isso aí é uma coisa que é significativa, é um aprendizado significativo. Então todas as crianças levam isso com eles com certeza. Os alunos confeccionaram diversos panfletos para conscientizar a população do uso da água. E eles contam a importância de preservar o meio ambiente. Nessa época agora está faltando muita água mesmo. Aí é para eles saberem, para eles não organizarem a água, para essa água não acabar de vez. A gente tem que preservar a natureza, a gente tem que ter cuidado dos trânsitos, a gente tem que fazer menos brigas. Não deixar a torneira aberta, não lavar calçadas com a torneira, colocar em um balde. A gente já conscientiza as pessoas a não gastarem água, porque senão daqui a pouco o mundo inteiro está sem água. E como é que a gente ia sobreviver sem água aqui? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto